Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 17 do 10 de 2021, domingo, venham atender o pedido de vocês aqui. Muita gente comentou, João, traz aí os cursos do Sede Senat que são gratuitos, porque eu quero fazer. Então, atendendo o pedido de vocês, eu vou explicar aqui como é que funciona, tá? Tô aqui no site do Sede Senat, onde eles fornecem os cursos gratuitos, tá? Tem diversos cursos aqui dentro da área de transporte e também alguns cursos aí do Bem Convívio Pessoal, tá? Curso de prevenção de câncer de mama, como se comportar no meio de pessoas. Então, tem vários cursos aí interessantes. Ó, você vem aqui, ó, cursos. Então, pessoal, estou aqui invadindo o canal Brasil do Trecho, tá, pessoal? Com licença aqui do João, né, pra te convidar a dar uma olhadinha no nosso canal. Pessoal, o link tá aqui na descrição, tá? Então, eu espero vocês lá no canal Alô Motorista. Ok, S5 no escritório, a pacificação do transporte de cargas, administração de frota, administração de garagens. Então, tem dezenas de cursos aqui, ó, administração de frete. E eu vou deixar esse aqui pra vocês escolherem, tá? Eu não vou interferir na escolher, mas todos são importantes. Quanto mais cursos você estiver no currículo, maior é a chance de ser contratado, tá bom? Então, vamos lá. Pra você ter acesso aos cursos gratuitos, você precisa vir aqui, ó, inscreva-se. Se você já tem conta, clica aqui em entrar. Como a maioria aqui não tem, clica aqui em inscreva-se. Nesse primeiro campo aqui, ó, você vai informar seu CPF. Aqui você vai informar seu nome completo, nesse campo. Aqui você vai colocar se seu sexo é masculino ou feminino. Aqui você vai colocar, ó, pessoa com necessidade especial. Se você não tem, coloque não possui necessidade especial. Se tiver, só marcar outras opções que tem aqui, tá? Só vocês dão uma lida aí. Aqui, não precisa colocar nada. Caso você não tenha, se tiver, você coloca lá o que você tem. Data de nascimento, data, mês e ano. Unidade mais próxima. Eu moro em Brasília, então vou colocar em Brasília. João, mas eu não tenho sete cenários de onde eu moro. Então, é a unidade mais próxima, tá? Até fala aqui, ó, unidade mais próxima. Então, se em Brasília não tivesse, seria Goiânia. Então, eu teria que marcar Goiânia. Nacionalidade, Brasileiro nato, tá aqui. O F de naturalidade, onde você nasceu. Eu nasci no Distrito Federal, então aqui, ó, DF. Nasceu na Bahia, BA, Maranhão, MA, por aí vai. Grau de instrução. João, meu ensino fundamental incompleto. Aqui, ó, ensino fundamental incompleto. Ensino médio completo. Tem aqui, ó, ensino médio completo. E tem outras aqui também, ó, analfabeto, doutorado. Se você estiver cursando uma faculdade, tem aqui as opções também. Renda familiar, até três salários mínimos, de três a seis. E tem outros aqui também. Sem renda, se você não tiver renda nenhuma. Situação de trabalho. Aposentado, ação caminhoneiro, desempregado. Tá desempregado, marca aqui. Ocupação. Tem a opção aqui de motorista, tá? Motorista de caminhão. Vamos ver se eu acho que... Motorista. Montador. Aqui é o motorista de ônibus. Motorista de caminhão. Telefone 1. Você vai colocar um telefone 1. E telefone 2. Você pode colocar o seu, da sua esposa, o seu, do seu vizinho, o seu, do seu colega. E-mail, tá? O e-mail que você vai colocar aqui, você vai repetir aqui, tá? Então, eu coloquei o meio aqui, fale conosco, Brasil do Trecho. Tem que repetir aqui. Escolha uma senha forte, tá? Senha. E confirma a senha. A mesma senha aqui, você vai digitar aqui. Depois pergunta de quais redes sociais você participa. Facebook, Instagram, WhatsApp. Marca aqui as redes sociais que você usa. Se tiver outra, só digitar aqui. Área de interesse. Eu acho que a maioria aqui é carreira, desenvolvimento pessoal. E transporte. Mas se você tiver outra opção aqui que se encaixa, pode marcar. Aqui, ó. Declaro que ele usa os termos de uso do 7 Senat. Pessoal, se vocês tentarem marcar aqui, não vai dar, tá? Primeiro, vocês têm que vir aqui, ó. Clica aqui para baixar. Vou abrir o termo. Você lê, tá? Se não quiser ler, é só fechar. Depois você consegue marcar. Olha lá. Consegui marcar. Digita os caracteres que tem aqui, ó. 7A, AA. De vocês vai estar diferente. Depois vem aqui em salvar. Eu não vou finalizar aqui porque, inclusive, eu já até fiz o meu cadastro. Já chegou até a minha confirmação aqui. Vocês vão clicar aqui no e-mail de vocês, tá? Vai no e-mail. Confirmar cadastro. Confirma. Ele vai dizer que você vai cair num painel assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Clica aqui em entrar. Ó, você vai colocar seu CPF e a senha que você colocou lá no cadastro. Clica em acessar. Acessou. Você já vai ter acessos aos cursos, tá? Tem todos os cursos aqui que eu falei mais cedo para vocês, né? Aqui, ó. Cursos. Clica aqui em cursos. Aí você vai escolher qual o curso que você quer. Deixa eu escolher aqui um sobre frete. Eu acho que está aqui na próxima página. Vou pegar esse aqui, ó. Arrumação no transporte de cargas. Que é um curso aí que vai agregar no meu currículo de caminhão nele. Ó. No mercado ele custa R$29,90. E aqui no site de senado você vai pagar apenas... Não vai pagar nada, né? É grátis. João, eu quero fazer esse curso. Como é que eu faço? Clica aqui, ó. Quero me inscrever. Ele vai gerar como se fosse uma compra, tá, pessoal? Mas não vamos te cobrar nada aqui. Não pede cartão. Não pede nada. A não ser que você queira fazer os cursos que são pagos. Sete senado. Tem alguns cursos aí que são pagos, tá? Mas a maioria aqui é gratuito. João, escolhi o curso. Tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Fechar a compra. Continuar comprando é se você quiser outros cursos. Mas como esse aqui é o que eu quero fazer agora. Eu venho aqui, ó. Fechar a compra. Se quiser colocar alguma anotação aqui, tá? Opcional. Aqui tá o resumo. Vou fazer o curso de arrumação no transporte cargas. Gratuito. Não vou pagar nada. Finalizar a compra. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí referente à minha explicação, deixa nos comentários, tá? Eu não sou muito bom de explicar não, mas se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E também deixa o seu like aí que é muito importante, pessoal. Esse conteúdo aqui é exclusivo, tá? Eu não achei nenhum vídeo aí na internet ensinando a fazer isso. Então, dessa força aí, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Que você vai estar ajudando aí a gente continuar o nosso trabalho. Tá aqui, ó. Obrigado, seu pedido foi recebido. O número do pedido, data, o e-mail, total, gratuito. Não vai pagar nada. Beleza, aparecendo nessa tela, você tem a opção de vir aqui, ó. Meu ambiente e também você pode clicar no seu nome. Vou clicar aqui no meu nome. E aqui vai estar os cursos que eu estou fazendo. No caso, eu me inscrevi nessa aqui, ó. A precificação de transporte rodoviário, administração de frota, administração de pessoas. E o que eu acabei de explicar pra vocês aqui, ó. Arrumação do transporte de cargas. Tem cursos, pessoal, que vocês vão ter que ler bastante. Que eles vão fornecer a pochila. E você vai ter que ler a pochila pra depois fazer as provas, tá? E o CETSENAT, eles também dão o certificado desses cursos aqui. Tá bom? Então, vem aqui, ó. Acessar o curso. Tá escrito aqui. Não acessou ainda. Porque eu não acessei. Deixa eu ver o que é isso aqui. Imprimir declaração. É necessário iniciar o curso antes de gerar declaração. Pode ser que esse aqui seja o certificado, tá? Eu não concluí nenhum curso ainda. Então, não consigo explicar pra vocês. Aqui tem todo... Aqui fala. O certificado estará disponível até 24 horas depois que a avaliação da redação for respondida. Para permitir emitir seu certificado, acesse o ambiente do aluno e clique em meus certificados. Em caso de dúvidas, navegação, ambiente virtual. Tá aqui o meio de CETSENAT, que é o suporte. Ou ligue aqui, tá? Então, assim, pessoal. De graça. Vocês não vão pagar nada pra estar fazendo esses cursos. Muita gente perde tempo aí assistindo vídeo na internet. Vem aqui todo dia, 10, 15 minutos. Leia um pouco da pochila. Faz as provas. Aqui tem a pochila do curso, aula interativa, avaliação final, a aula disponível, se a atividade interativa, seja marcada como concluída. Então, deixa eu ver aqui. Agora, vamos ver onde faz pra acessar o curso, né? Vamos lá. Aqui, meus cursos. Administração de frotas. Participantes. Ah, aqui são os pessoal que estão assistindo. É muita gente, né? Então, vamos lá. Meus cursos. Acho que é aqui que clica. Arrumação, transporte e cargas. Vamos ver. Apostila. Ah, pessoal, tem que clicar lá em cima. Vocês vão baixar essa pochila aqui, ó. Olha aí. Olha o tipo de carroceria. Muita gente não sabe o que é um cider, o que é um caminhão caçando. Eu também confesso que eu não sei todos. Apesar que eu tô já nesse ramo aí há seis anos, eu não conheço todos. Principalmente naquele Romeu e Julieta. Tenho essas minhas dúvidas ainda. Então, esse custo aqui, pessoal, pra mim, é ótimo. Olha. Produtos inflamáveis. Tá. Vocês vão baixar a pochila. Pode colocar aí no celular. Ou você tem a opção também de imprimir. É. Tem no House que cobra vinte centavos, vinte e cinco centavos a folha. Então, acho que aqui você não vai gastar nem dez reais pra imprimir. É assim. Se você quiser, né? Imprimir. Aqui tem a aula interativa. Clique em cima. Olha aqui. Modo, modalidade. Visitar ou normal? Normal. Vamos ver aqui, ó. A pochila do curso. Aí vai, ó. Clica aqui. Vamos ver. Eu acho que é aquela pochila lá. Ah, ela mesma. A aula interativa. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que voltar lá e marcar as opções que eu não marquei. É isso aqui. A aula interativa. Eu acho que o primeiro eu tenho que fazer a leitura da aula interativa já apareceu. Desculpa aí, pessoal. Opa. Olha o interativo aqui, ó. Entrar. Ah, é aqui, ó. Aí você tem a opção de passar aqui, ó. É aqui nesse botão branco. Desculpa. Apresentação do curso. Estrutura do curso. Então, aqui, ó. Transporte de cargas. Unidade 1. Aí você tem que ler, né, pessoal. Então, esse aqui é no modo interativo. Não é no modo de apostila, não. Ó. Veículo urbano de carga. VUQ. Você clica em cima. Ele vai falar o que que é, ó. Tô com o caminhão sempre pesado. Eu não vou me aprofundar muito, pessoal, porque isso aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui fala sobre o que que é truco e o caminhão pesado. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, tá? Seria equipamentos do combustível, das ferramentas e acessórios da roda sobre esse aliente. Do extintor de incêndio e do fluido de afecimento express e quilogramas. É uma resposta falsa ou verdadeira. Então, vocês leem lá o apostilo, né? Marca aqui. Depois você vai aqui, ó. Finalizar a tarefa. A prova é simples, né? Beleza, pessoal. Finalizou aqui. Em até 24 horas, né? Como eu falei pra vocês. O diploma de vocês vai estar disponível. Qualquer dúvida, é só vocês ir mexendo aqui, igual eu tô fazendo. Eu tô explicando pra vocês aqui. Tá? Eu não sou expert aqui nesses cursos. Tá? Mas vai clicando aí, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Aqui, ó. Tem meus cursos. Administração de pessoas, né? As precificações de transporte rodoviário. Administração de frota. Aí tem a porcentagem de cada curso que eu já fiz aqui, ó. Tem todos. Os procedimentos aqui. Clicou aqui no nome. Vamos ver aqui. Painel. Vamos clicar aqui pra ver. É, pessoal. Eu acho que só vai conseguir visualizar mesmo se eu fizer a prova. Eu não vou fazer a prova porque eu não li a apostila, né? Não posso ir lá e arriscar. Tá? Mas assim, pessoal. Se ficar alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu posso me aprofundar mais aí. Tá? E aí eu volto lá nos comentários e respondo vocês. Mas é assim que funciona o curso de transporte, tá? Quer fazer outro curso? Acho que tem a opção aqui, ó. EAD, 7CNAT. E aqui vai ter outros cursos. Vamos lá. Aqui, ó. Clicou aqui. Cursos. Tem dezenas de cursos aqui, ó. Vai ter a página 16. Vou clicar aqui na 14 só pra vocês terem uma ideia. Olha só. Transporte aéreo. Conceito de controle de voo. Tem, cara. Tem vários cursos aí. Pra avião. É... Moto. Carro. Tem curso aí. É... Contra a prevenção. É... Prevenção de câncer de mama. Ok. Organização do transporte no Brasil. E assim. Você vai tendo um diploma. Então. Vale a pena. Tá? Ok. Prontos críticos em rodovia. Pra você que tá começando agora. Que não tem experiência. É bastante importante, ó. Ó. Esses aqui. Esse aqui já tem vídeo aula. Vídeo aulas. Telas interativas. Atividades de ficção. Então, assim. Tem cursos que vai ter vídeo. E outros não, né? Vai depender do tempo. Então, galera. Deixa o like aí. É... Como eu já falei. Se ficou alguma dúvida. Deixe no seu comentário. Tá bom? É... E é isso. Esse aqui é o curso gratuito de 7 Senat. Tá bom? Um forte abraço pra vocês. Um excelente domingo. E até o próximo vídeo.